Renato e um homem foi eletrocutado lá no Jardim Europa. O que ele estava fazendo ali? É, ele teria subido num poste de energia. Pra? Devia estar colocando novamente, ativando, né, a energia, devia estar desligada. E será que ele estava protegido com algum EPI? O Ivan Lima esteve lá no rádio da notícia. É, vamos ver, né? EPI ali. É, equipamento de proteção individual. Fazendo gato. Bota aí, Vitor, na tela. Nós nos encontramos aqui no Jardim Europa, zona sudeste de Teresina. Aqui já o trabalho por parte dos profissionais do IML e também do Instituto de Criminalística, fazendo ali os levantamentos em torno do corpo de um homem identificado como Wagner. Ele morava aqui nas imediações e estava fazendo a ligação. vira e mexe o poste, tem um curto circuito, né? E chamaram ele pra resolver esse problema aqui. Por ele ser já acostumado, né, a fazer esse tipo de trabalho, ele veio utilizando apenas, né, uma bota, mas nenhum outro equipamento de proteção individual. Nós conversamos com os familiares que relataram quem ele era de fato. Ele fazia esses bicos, sabe? Fazia um bico aí, fazendo as coisinhas. Aí deve ter chamado ele, não sei dizer de certeza, entendeu? Geralmente ele veio pra cá a pedido de alguém, né, pra ganhar o dinheirinho dele, né, porque ele fazia bicos, né? Que tipo de bico ele fazia, além desse? Limpeza, sempre pedia pra ganhar a limpeza, assim, nos esgotos, as cores, as quintal, essas coisas. Bicadinha, coisa do tipo, né? Beleza. Aqui no local já estão finalizando o trabalho em torno do corpo do Wagner, que será encaminhado para a sede do IML, onde se finalizará o trabalho em torno do corpo e será liberado para o sepultamento. Familiares aqui acompanhando atentamente e amigos também, que os relatos é que ele é uma pessoa do bem e fazia trabalhos aqui, né? Prestava serviços, o famoso bico, né, limpeza. E aí, com esse fato que aconteceu aqui, chamaram ele pra fazer essa ligação clandestina. E como ele não estava utilizando nenhum equipamento de proteção individual, acabou sofrendo uma descarga elétrica. Não resistindo, após a queda, acabou morrendo aqui nesse local. Com as imagens do Pangaré, Ivan Lima no rastro da notícia. É, meu amigo, isso aí é um negócio complicado, né? A gente noticia isso aí ao longo do ano, muitas pessoas, infelizmente, mas ainda continuam a praticar a mesma coisa, né, Li? Renato, aí é o seguinte, a pessoa, ela se acostuma com a falta de consequências em algumas atitudes que ela toma. Já fez uma vez, não teve problema nenhum, nem um choque não deve ter levado. Fez duas, fez três, mas uma hora dá errado. Como é que você vai mexer com eletricidade, com corrente elétrica, usando apenas uma bota? Tem que ter todos os equipamentos de proteção e, mesmo assim, ainda dá errado. Olha, sinceramente, são três coisas, assim, que eu respeito muito, Renato. Arma de fogo, raios e energia elétrica. Pense no negócio que eu tenho medo, porque pode dar errado a qualquer momento e, geralmente, quando dá errado, você paga com a própria vida. Não tem meio termo. Então, você...